Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, bom? Tô aqui pra mais um videozinho muito legal, vou te ensinar como você vai pegar aqui um item totalmente gratuito no Adopt-Me, isso mesmo, gente, é um pouquinho difícil, né, gente, demora um pouquinho, mas todos vão conseguir pegar grátis, isso mesmo, então pega e cola aqui comigo, já vai deixando o seu like aí, né, porque você é uma pessoa muito próxima, já vai deixando o seu like aí no começo, certo? Bom, gente, eu tô vendo rapidão as ofertas pro meu petzinho neon aqui, mas não vou trocar agora não, ele ficou muito lindo o neon, não vem que fácil eu trocar esse pet, só se vier uma oferta muito boa, né, gente, eu vou estar trocando, bom, gente, dá uma olhada aqui, cara, que é isso, Mazinha, bom, faltam poucos blocos aqui, né, para estar escavando, por quê, gente, porque eu fiquei aqui boa parte da minha tarde escavando, né, vocês viram ali como é que eu subi, ó, meu Deus, cara, subiu ali igual um, sei lá o que, uma aranha, cara, mas tá, gente, eu fiquei escavando aqui, para limpar tudo isso aqui, gente, assim que você limpa todo esse negócio aqui, todo esse buraco, essa ilha da escavação, né, quando você deixa assim, desse jeito, ó, limpou tudo, não tem mais nada para você escavar, não tem nenhum bloco nada, certo, gente, vocês estão vendo? Tá bem limpinho, então você vai ganhar um item totalmente gratuito do Adopt, é um item bem legal, é que chegou hoje no jogo, e eles vão estar dando grátis para todo mundo, certo, gente, então é só você fazer isso aqui, ó, vem aqui, limpa todo esse buraco, né, escava tudo, e você vai ganhar um pacote dos adesivos novos de dinossauro, isso mesmo, gente, é totalmente gratuito, fácil, mega fácil de você conseguir só fazer isso, às vezes demora um pouco, né, gente, eu fiquei ali um tempão, na verdade, né, então ele vai demorar, pode falar a verdade se ele vai demorar, mas mesmo assim vale a pena, porque você vai ganhar um pacote de adesivo maravilhoso, gente, né, esse adesivo aí, ele pode estar valendo bastante depois que sair essa atualização, né, gente, aí nas trocas, tem que ficar de olho nessas coisas, aparentemente você vai achar, ah, mas é só um adesivo, um pacote, não, gente, porque ele vai ter valor, né, assim que passar o tempo, as pessoas que não jogaram a atualização, vão estar procurando esses itens, esses pets, então é muito importante você fazer essas coisinhas, gente, que é estar juntando aí as coisas das atualizações, se você não consegue uma troca boa agora, não fique triste, não fique assim, tipo, ah, cara, eu vou ficar desmotivado, eu não consegui uma troca boa agora, não, gente, você tem que se acalmar e guardar suas coisinhas para o futuro, certo? Agora eu vou fazer o que? Eu ganhei meu pacote de adesivo, né, gente, eu vou estar guardando ele para o futuro, vou dar uma explorada nessa ilha maravilhosa, me conta aí, você já explorou aqui, cara? Ai, meu Deus, cara, tem uma ossada aqui, cara, um dinossauro gigante, cara, tinha uma mega ossada ali, e eu vou dar uma olhada aqui nesse vulcão, vou subir no topo do vulcão, né, gente, vamos dar uma olhadinha, ver o que que tem lá, o que que tem lá, gente, eu não sei, eu vou olhar a cara que o Sharon mataram o Sharon, não, gente, meu Deus, olha aqui a cabeça dele, só esqueleto, nossa, cara, coitado dele que ia matar, não, adopte-me, por que que tu fez isso, adopte-me? Explica isso, cara, como assim, adopte-me? Não entendi, gente, aí já deram um fim no Sharon, coitado, o que que foi que ele fez? Eu quero saber o que que o Shadow tô aprontando, o que o Adopio fez com ele, mas chegamos aqui no topo, gente, brincadeiras à parte, chegamos aqui no topo do vulcão, vamos pisar na lava, gente, só aqui no joguinho, né, na vida real não pode pisar que queima, né, gente, mas aqui no joguinho pode, a gente tá liberado, né, vamos pisar na lava, aqui a gente tá caminhando a lava, meu Deus, meu pé tá queimando, me ajuda, não, gente, tô brincando, e basicamente vamos fazer o que, né, vamos equipar um pet e vamos voar, cara, aqui no meio, olha que lugar lindo, cara, nossa, velho, quero tirar muito print pra guardar, ai, que lindo, gente, meu Deus, tá muito lindo isso aqui, cara, nossa, como o Adopte-me fez uma coisa tão bonita, assim, o Adopte-me estava inspirado, olha só, gente, essas nuvens do vulcão aqui, nesse tom de cores perfeito, ficou muito perfeito isso aqui, gente, ó, eu vou guardar isso aqui com muito carinho, as gravações, né, gente, vai ter print aí, porque ficou lindo, olha lá atrás o céu rosado, gente, nossa, mega combinou, né, mega combinou isso aqui, gente, é muito legal quando saem as atualizações, você explorar, né, a gente não ficar preso só ali, eu vou ficar preso só nos pets, eu vou ficar ali, só vou ficar ali preso no que eles estão mostrando, não, você tem que ir além, você tem que explorar, cara, vamos dar uma boa explorada com a Mazinha aí, nessa atualização maravilhosa que chegou hoje, gente, né, essa atualização aí que foi, na minha opinião, uma mega atualização, eu gostei bastante, não tenho nada a reclamar, né, gente, algumas pessoas estão reclamando que estão com falta de bugs e não estão conseguindo pegar todos os pets porque estão com falta de bugs, mas, gente, eu falei em tantos vídeos para farmar bugs, há meses atrás, se você puxar aí, você vai ver que eu falei em vários vídeos, assim, gente, vai chegar atualização grande, vai precisar de muitos bugs, vocês lembram aí que eu estava falando? Gente, é só fazer isso, é só farmar, né, não é só quando tem atualização grande, é sempre, gente, entrar no jogo aí para estar farmando, assim, você já vai estar preparado, cara, olha eu ali, eu estar preparada já, cara, tem um milhão ali, já estou preparadíssima, não só para essa atualização, mas para as próximas que estão chegando, que também são atualizações grandes, que também demandam a pessoa ter bugs, né, gente, então, assim, vai farmando sempre que você puder os seus bugs aí, né, gente, que você vai estar fazendo uma coisa muito boa, assim que chegar as atualizações, você já vai ter os seus bugs na sua conta, e é só aproveitar a atualização, né, vamos dar um giro aqui, gente, que atualização maravilhosa, olha só essa paisagem, cara, o que é aquilo? É um barquinho, gente, é um pet, é um barquinho, é um barquinho, né, é um barco aqui, gente, ó, que encalhou aqui, cara, um barquinho legal, show de bola aqui, vamos ver o que mais que tem para a gente espiar, gente, um barquinho bem diferente esse aqui, né, bonitinho e tal, e vamos ver o que mais que a gente pode estar espiando aqui, gente, né, já que a gente está explorando aqui, estou com o Megabat dando uma leve explorada aqui, me conta se você gosta de fazer isso quando vem as atualizações, né, e se você gosta de dar uma exploradinha, opa, está aquela barra invisível, tem uma coisa lá, eu quero ver o que é, gente, eu acho que é um avião, o que é aquilo, gente, é um planador, não sei, mas caiu aqui, coitado, gente, caiu aqui, ficou caído aqui, gente, ó, nossa, mano, que louco, eles fizeram assim, olha só, gente, o vulcão, como ficou bonito, essas cores que eles fizeram ficou muito bonito, ficou muito bacana, bateu uns prints aí para estar guardando, né, porque eu achei bem importante, bem legal essa atualização, achei muito bacana os pets da atualização, todos lindos, né, gente, muito bonitinho os pets aí, não vi tanta reclamação assim, né, tem atualização que vem que, nossa, gente, é uma chuva de reclamação, mas essa eu estou ouvindo mais elogio que reclamação, né, então a Adopt me deve de estar muito feliz, cara, isso mesmo, a Adopt já está bem feliz aí com a galera aproveitando a atualização, vamos dar um giro no buraco, cara, meu Deus, cara, é um buraco fundo ali, mano, é bem fundo ali, mas eu consegui limpar, vou estar limpando de novo, né, gente, assim que já vim para mim, eu vou estar limpando de novo aqui, cara, vamos participar ativamente, gente, na atualização fazer neon dos pets aí, né, ativamente, soltei uns shorts, você viu meus shorts? Se você não viu, corre lá ver que está bem bacana os shorts da Mazinha, certo, mostrei uns petzinhos neon que eu fiz aí, ficou bem bonitinho, gente, eu estou aqui pegando mais um petzinho, né, ó, estou participando ativamente, cara, vamos aí fazer mais um, qual que eu vou fazer, gente, vamos ver qual petzinho que a Mazinha vai colocar ali, né, e vamos estar fazendo aqui, gente, né, mais um petzinho, certo, aí vou dar um giro aqui, né, com meu Velociraptor aqui, né, gente, estou bem feliz aqui, gente, ó, consegui fazer bastante pet hoje durante a tarde toda, gente, né, usei um truquezinho aí que eu mostrei para vocês lá no vídeo, no canal que eu soltei em Mazinha, mostrei um vídeo para vocês com um truque muito legal, então usei bastante aquele truque hoje de tarde, consegui bastante petear, gente, aí dos dinossaurinhos novos, né, estou bem contente com o meu desempenho no jogo, também consegui da forma normal, né, gente, que é esperando lá dar o tempo, consegui de todo jeito, gente, assim, né, para ser mais bacana, assim, né, aí vamos olhar agora o que está valendo esses petzinhos, cara, quem sabe está valendo alguma coisinha aí, né, vamos ver, mas esse aqui dificilmente eu vou trocar, cara, ele ficou tão lindo, gente, aí ele ficou tão fofo, cara, ficou até bom de ficar equipada nele, assim, ficou, aí é lindo, né, então não sei se eu vou trocar, tem que ser uma coisa boa, eu não quero nem saber, tem que ser uma coisa muito boa para mim querer trocar, porque senão eu não vou trocar não, gente, agora eu vou estar pegando aqui outro petzinho, né, gente, que eu estava deixando fazer aqui, e eu vou estar pegando ele agora, certo, um petzinho que eu acho que eu não tinha mostrado aí lá no vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz, acho que eu não tinha mostrado esse, ó, então vamos aqui, né, dar um upgrade rapidão aqui, para ser mais rápido, né, e vamos estar pegando o petzinho, gente, aqui, olha só, que lindo o meu pet novo, gente, ele lembra um pouco o monstro do Lago Nessey, né, eu acho que é primo do monstro do Lago Nessey, na verdade, mas esse é mais lindo, fala sério, dentre os dois eu prefiro esse aqui, gente, esse aqui é muito fofo, a cara dele, mano, a cara dele é muito fofinha, dentre os dois eu prefiro esse aqui, gente, ele é muito lindo, né, é também um dos meus preferidos dessa atualização, não esqueça de deixar o seu nome do Roblox nos comentários, não esqueça de participar das interações que eu faço, respondendo com as suas palavras, todas as perguntinhas que a Mazinha faz, certo, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.